Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Cities Skylines. O que eu tô fazendo aqui, velho? Não sei, mas eu gosto desse tipo de jogo. E eu tô querendo fazer uma série. Mas, pra que isso seja possível, eu preciso muito do apoio de vocês, tá? Bora deixar muito like nesse vídeo. Vamos nessa, gente. E também dicas aí nos comentários. Afinal de contas, eu acho que eu joguei uma vez só Cities Skylines, mas faz muito tempo. Vamos nessa. Nossa, nome da cidade. Eu vou jogar aqui no mapa Picos Verdes. Yoshiland. Sejam bem-vindos a Yoshiland. Vamos nessa. Desativar desastres... Não, eu quero ativar desastres. Cara, desastres da view no YouTube, gente. Vamos nessa, gente. Ó, capricha no like, dá aquela força pro mano Yoshi. E me segue aí nas redes sociais, gente. Tá aparecendo em algum lugar da tela. Me segue lá no Instagram, que lá eu posto sempre as novidades. E é isso aí. Olá! Ah, para começar, vamos construir algumas estradas e criar zonas ao lado delas. Tá, isso aqui eu já sei. Beleza, gente. Eu preciso criar uma estrada, mas essa estrada é a partir de onde pra onde? Será que é aqui? Construir estradas fora do limite da cidade. Ah, tá. Meu Deus, achei que era uma... Era uma rua. Não, isso aqui é o limite. Muito bem! Construir estradas para expandir a cidade. Seleciono um tipo de estrada. Eu vou escolher essa aqui e a gente vai expandir. E deixa eu expandir essa também. Na verdade, acho que o jogo quer que eu construa muito. Mas eu não queria fazer uma parada óbvia, reta. Bem que eu tô fazendo, né? Mas depois a gente começa a loucuragem. Mantenha pressionado o botão do meio e mova para a esquerda e para a direita. Uau! Aí sim, né? Olha, legal. Já vem composto, gente. Muito bom. Tá, eu tenho que pensar no meu orçamento, gente. Aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho 67 mil moedas. Eu vou chamar de reais, vai. E aqui a gente tem energia, galera. Aqui a gente tem que botar energia. Afinal de contas, se a gente clicar aqui, ó. Não tem energia nenhuma na cidade. É uma cidade fantasma. Não, não vou colocar turbina eólica. Eu não sou nem louco. O que é isso aqui, na real? É uma linha de força. Isso aqui tem que transportar eletricidade. Mas eu preciso de uma usina de carvão. Pô, já na entrada da cidade? Que vacilo. Não. Vamos fazer uma parada diferente, pessoal. Eu vou fazer uma rua. Eu tava vendo aqui... Olha que legal isso aqui, velho. Oh, isso aqui é legal, hein? Só que eu não sei como que eu vou colocar. Aqui vai ser uma zona industrial. O que significa isso? Que vai ter indústrias. Beleza. Fiz aqui, então, uma rua, gente. E agora eu vou colocar essa usina de carvão. Eu não sei se eu deveria fazer isso, gente. Mas eu vou fazer, tá? Tem o símbolo de eletricidade. Olha que legal, velho. Aqui é um declive, né? Ele assentou. Legal. E a gente precisa de torres de transmissão pra quê? Pra transmitir energia, obviamente. Tem que ver como é que é ligado isso aqui. Eu vou mandar um pra cá, só pra gente entender, ó. Não tá ligado na tomada. Minha, não sei agora. Ah, eu tenho que fechar a linha de força. Mas e aí? Deu energia pra galera? Isso que eu não tô entendendo. Eu acho que não deu não, né? Até que eu gosto da produção contínua de eletricidade. Mas temos que considerar outros fatores ambientais. Olha lá, o povo já tá reclamando. Vamos lidar com água. Estação de bombeamento de água. Temos aqui a estação de drenagem e torres de água e cano. Cara, a área industrial, como eu falei, é pra ter indústria. Então vai ter um negócio de água aqui. Mas a água, ela precisa estar na água, né? Então vai. Muito bem. Inoperante. A estação de bombeamento bombeia água a partir de rios e lagos. Tá. Só que então, eu acho que eu vou ter que colocar uns canos, né? É, acho que é isso. É, beleza. Ah, que legal, véi. Eu tenho que pensar bem como que eu vou fazer isso, gente. Porque ele tem que bombear água pra tudo que é lado, né? E é claro, a gente também precisa da estação de drenagem. E aí, eu coloco perto da coleta d'água ou não? Eu acho que não, né? Muito bem. O painel de economia permite gerenciar impostos e controlar gastos. E aí? Tamo bem. Pessoal, vocês estão vendo que a gente tá indo de uma maneira bem devagar. Mas tem que ser assim, porque como eu sou um leigo aqui no jogo, eu não posso sair loucão, porque senão eu vou falir, véi. Então, vamos na calma, né? Yes, a estrada de bombeamento foi construída. Hashtag água protável. Hashtag Yoshi Prefeito. Ah, olha que legal, velho. A gente vê a circulação aqui da água. Isso aqui precisa de energia? É isso? Ah, eletricidade é insuficiente. Tá. Então, beleza. Eu acho que eu tenho que puxar essas torres de transmissão pra cá, no caso, né? Custo, espaço usado. Bom, deu certo? Não deu certo. Uau, que beleza. Ah, galera, olha que legal. A gente pode colocar agora um zoneamento, zona residencial de baixa densidade. A gente pode colocar zona comercial e também zona industrial. Como eu falei, aqui eu gostaria de fazer uma zona industrial. Mas antes disso, a gente precisa ter estradas. Tá, calma aí. Para aproveitar melhor a construção, confira as ferramentas especiais disponíveis. Cara, eu tô indo assim, meio sem rumo, gente. Então, me ajuda. Eu vou meter aqui logo uma rotatória muito louca aqui, velho. Aê. Cara, aconteceu que eu temia, galera. Esse aqui tá torto. Eu não queria deixar isso torto. Tratorzinho, cadê você? Então, assim, gente. Enquanto eu não tô manjando muito da parada, eu vou fazer as paradas aqui retas, tá? Opa, opa, opa. Não, não, não. Eu quero você retinho aqui, mano. Muito bem. Temos uma zona que eu vou declarar aqui como zona residencial, que é essa área aqui no meio. Vai ficar bem bonito, tá? Temos uma zona que vai ser uma zona comercial aqui da cidade. E, como eu havia falado, desse lado aqui, velho, aqui vai ser o lixão da cidade, tá? Vai ser tudo indústria. Fazer duas ruas mais curtinhas aqui. Muito bem. Tá aí. Opa, faltou uma rua aqui, na verdade, ó. E agora eu tô começando... Ih, ficou torto. Beleza. Zona industrial, zona industrial. E aqui do lado, gente, vai ser uma vila também. E aqui vai ser comercial. Por quê? Porque tem aquelas vilas, né, que são mais em zonas industriais. Ah, tá todo mundo reclamando que não tem energia nem água. Calma, gente. Calma. Que mais que a gente tem aqui? Uma zona... Pô, aqui seria legal dividir, né? Pera aí, o povo já tá me xingando ali, ó. Deve tá todo mundo me xingando no Twitter, né? Calma aí, galera. Calma aí. Ó, eu dividi aqui, ó, então, aqui em residência e aqui em comércio. Espero que eu agrade a todos. É impossível agradar todo mundo, né? Tá, liga esse com esse. Precisamos mandar energia pra essas casas, certo? Então vamos mandar aqui. Cara, o que tá acontecendo, eu não sei, mas tá todo mundo achando ruim aqui, velho. Iluminação pública, ok. Tá faltando água pra população. Ô, prefeito, vamos puxar os canos aí. Pra cá, muito cano pra cá. Aí sim. Nossa, gente, chegaram os primeiros moradores. Uhul! O pequeno empreendedor fazendo o seu comércio. Tá todo mundo chegando, beleza. Cara, por enquanto, é o que eu posso construir. Eu tenho que ficar de olho nas minhas finanças, que estão terríveis. Por que que eu estou no negativo, meu Deus do céu? Tá, o bom é que não tem hospital, não tem nada aqui, né? Oxê, tem uma galera que tá sem água ainda. Mano, que vacilo. Foi mal, gente, foi mal. Tá aí, ó. Tem uma sorveteria aqui, olha que legal, velho. O que que nós temos aqui? Uma casa, a princípio. E tomara, olha, boa sorte a todos aí, né? Opa! Olha aí, gente. Pequenas indústrias, casas crescendo por aqui. A galera vai começar a ganhar emprego. E essa cidade está maravilhosa, mas a usina de carvão tá meio ruim aqui, né? Cara, essa cidade aqui é pequena, se a gente for ver bem, eu quero expandir. Eu acho que com o dinheiro que eu tenho, eu vou aproveitar pra construir muita coisa, muita casa, sei lá, velho. Muito espaço pra galera morar. Nossa, velho, fiz uma baita avenida aqui, ó. Uau. Eu coloquei finalmente a rotatória que eu queria. Pra que que ela vai servir? Não sei. Mano, vou ter que destruir teu comércio aqui, tá? É, infelizmente. Tá ficando maneiro, gente. Eu dei uma expandida braba aqui, ó. Fiz a rotatória, né? Tem uma pontezinha muito maneira aqui, que por enquanto não tem nada, mas calma aí, né? Eu preciso de recurso. Tá ficando legal, mas eu ainda tô sentindo falta de money. E a gente precisa puxar saneamento básico pra galera aqui, ó. Boa. E o pior, galera, tô ficando sem dinheiro daqui a pouco, hein? Dinheiro insuficiente. É, deu ruim. Ah, achava que água potável... Os malucos tão reclamando no Twitter, mas água potável tem, não tem eletricidade. Agora, água é pra ter, né? Cara, eu queria pedir empréstimo. Eu nem posso ainda, tá? Nem tem habitantes suficientes pra eu pedir empréstimo. Cara, opa, opa. Parece que a gente tá aumentando o saldo bancário. Olha a galera vindo aqui, dando a volta na rua, tipo, ah, não tem nada aqui, vambora. Olha só, gente, tá aumentando a nossa renda. Finalmente, estamos no lucro. Calma aí, gente, eu já vou arrumar a situação da água. 260, vai, junta imposto, junta imposto. Aí, deu. E a energia chegou ali por algum milagre da vida, né? Parabéns, uhul! Olha lá, fogos! Conseguimos a nossa primeira conquista, que basicamente foi ter 460 habitantes. Nossa, gente, ganhei 20 mil! Cara, agora a infraestrutura vai dar um salto. Ah, não tem água aqui porque o cano não chegou aqui, né? Incompetência de quem gerencia isso aqui, que sou eu. Muito bem, eletricidade, pessoal. A gente precisa. Hospital, a gente pode fazer hospital, velho. Maravilha. A gente tem que fazer um hospital, gente, que a ambulância consiga ir rápido pra qualquer lugar que ela precise, né? Então, eu vou colocar um aqui. Todo mundo tá feliz, uhul! E aí, dá pra dar um upgrade aqui? Não, não dá. E aqui, ó, tem uma indústria. Lixo e indústria. Hum, ah, é tipo um aterro sanitário, galera. Beleza, esse daqui, ó, eu vou mandar pra cá, velho. Não quero um lixão no meio da minha cidade, né? Eu fiz aqui uma parada que parece uma avenida, gente. Eu tenho até um canteirinho central. E aqui eu vou colocar o aterro sanitário, ó. Muito perto da água. Isso é um problema? Vou mandar ele pra cá, ó, pra ele atender toda essa demanda, né? Não, aqui ele atende, aqui ele atende. Tá, eu coloquei o a... Ih, rapaz, essa galerinha não gostou aqui, não. Pô, mas quem é que gosta de ter um lixão do lado de casa? É, foi vacilo meu, talvez. O maluco tem uma casa com piscina, tem um lixão do lado da casa dele, velho. Pô, prefeito. Ah, sou eu, né? O problema é o seguinte, eu fiz uma estrada um pouco pequena, talvez. E tô querendo agora mudar, gente. Eu acho que eu vou usar... Qual que é a diferença dessa? Seis faixas com canteiro central. Mano, eu vou meter logo uma dessas aqui, ó. Olha o tamanho dessa avenida. Ela vai cruzar isso daqui, ó. E vou fazer outra ponte aqui. Eu sou o louco das pontes agora, né? Dinheiro insuficiente. Ah, essa estrada é bem cara, tá? Desculpa. Nossa, velho. Cuidado aí, gente. Tá, eu preciso juntar um pouquinho mais de dinheiro, gente, pra eu fazer o projeto aqui da ponte e começar a ligar a cidade em vários pontos, tá? Mas, na real, aqui eu vou colocar mais uma área de indústria. Não vejo outra aplicação pra essa área aqui, tá? E é claro, para o trânsito fluir melhor, a gente vai atravessar aqui, ó. E dá pra fazer mais uma rua aqui, ó? Será? Não, é melhor deixar assim, vai. Fica assim. Cara, o meu dinheiro foi tudo. Agora a gente vai ter que esperar a galerinha pagar imposto e fazer render a parada. Mas a cidade tá bem legal, gente. Ó, rua Galfano. Olha o carro do maluco ali, velho. O que que tá acontecendo aqui, ó? Construção comercial de baixa densidade. Trabalhadores insuficientes. Eita, pega, velho. Não tem gente... Ó, ainda bem que eu fiz umas casinhas aqui, ó. Umas casas boas, né? Que a gente precisa de mais casa pra galera trabalhar. Mas eu preciso de dinheiro pra ajudar vocês. Galera, olha isso aqui, ó. Demanda muito alta por residência. É isso que a gente precisa trabalhar agora. Só que eu gastei tudo em estrada, velho. E o lixão aqui não tem nada no lixão, velho. Casa em todos os lugares aqui. A gente vai fazer uma vilinha. Só que agora eu tenho que gastar o meu dinheiro em estradas, gente. Pra quê? Pra fazer mais casas, ó. Tem um espaço aqui que eu acho que poderia ser aproveitado. Não tenho certeza, mas eu vou tentar, né? Dinheiro insuficiente. Que maravilha, hein? Aê, até que deu, até que deu, gente. Beleza. Aqui a gente vai começar uma ousadia de fazer uns formatos aí bem estranhos, né? Acabou o dinheiro de novo, velho. Poxa vida, gente. Vai, 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 vai. Vamos fazer casa, casa. E estamos sem água. O que que tá acontecendo? Prefeito, me ajuda. Água, tubulação de água. A gente vai ter que puxar uma tubulação pra cá, simples assim, né? Eu não tenho dinheiro, gente. Na verdade, galera, eu tava sendo meio besta, porque eu tava acabando perdendo dinheiro em algumas coisas ali. Mas agora o dinheiro começou a render um pouquinho mais. E essa estrada que veio direto da entrada da cidade, velho, tem uma vila crescendo muito aqui, tá? E isso é bem legal porque vai gerar emprego aqui, ó, em todos os setores. A galera tá precisando de emprego. Mano, aqui só tem um tipo de comércio. Olha quanto posto de gasolina que tem aqui, velho. Ó, depois vai falir e não sabe porquê, né? Mas tá bom, a gente tá ganhando o nosso dinheirinho e a demanda agora por residência abaixou um pouco. Então dá pra gente conseguir dar uma respirada e tentar voltar aqui no nosso projeto Ponte Master, né? Mas eu vou esperar juntar ali pelo menos 10 mil, gente, porque... tá feia a coisa. 950 pessoas! Parabéns! Uhul! Na real, agora, a gente vai ter que investir em três coisas, gente. Primeira, bombeiro. Segundo, polícia, segurança. E terceiro, escola. Por isso que a gente ganhou ali uma verba bem legal, né? Pra poder expandir. Cara, a escola... Vamos pensar comigo. Tem que ser num local de fácil acesso. Eu vou ter que fazer uma avenida aqui... Desculpa, gente, eu vou ter que quebrar a casa de alguém aí, tá? É... vai ter que ser aqui... Beleza. Pra ligar até este ponto da cidade. Uau! Fizemos até um formato bacana, hein? A escola, gente, tem que ter acesso pra todo mundo. Então tem que ser uma avenida, tem que ter um movimento. E é isso aí. Uhul! Todo mundo educado! Segurança aqui, ó. Serviços de emergência eu vou botar aqui na rotatória. Todo mundo feliz. E... polícia. Dinheiro insuficiente. É. Tem tudo, menos segurança na minha cidade. A gente tá colocando aqui algumas políticas na cidade, galera. Pra gente irracionar o uso de energia por enquanto, tá? Porque a nossa energia é a base de carvão. Carvão gera poluição e... A gente tem recursos limitados, então vamos segurar. E distribuição de detectores de fumaça. Lembrando que... Isso daqui gera, entre aspas, prejuízo. Por quê? Porque a gente paga por isso, tá? Caraca, galera. Agora a gente pode criar um distrito. Este aqui que eu vou chamar de distrito parque florestal. Não era bem isso que eu queria, né? E aqui a gente vai chamar de outra coisa, ó. Parque Narciso. Beleza. Ô, sério. Tá bonito pra caramba a cidade, galera. Olha essa rotatória aqui, velho. Tá muito... Olha lá, emergência. Nossa, tá pegando fogo, velho. Minha Nossa Senhora. Cara, e não tem polícia na cidade? Mano, outra casa pegando fogo. Que isso, velho? Ô, gente. Políticas da cidade, distribuição de detector de fumaça. Eu vou ter que colocar mais um bombeiro, velho. Que isso? Galera, eu tô precisando muito fazer o departamento de polícia, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou me arriscar a fazer um empréstimo, tá? De 20 mil. Cara, eu aceitei. E a segurança, eu deveria colocar aqui, ó. Lá no meião da cidade, eu vou botar aqui, ó. Lá na rotatória, velho. Dane-se. Tá um monte de gente reclamando que estão sendo roubados e eu preciso fazer alguma coisa. Olha aí, ó. A taxa de crime está alta. E outra coisa, eu preciso colocar um serviço de emergência aqui, ó, também, tá? Só que eu não sei se eu vou ter o money agora, né? Lá no parque florestal não tem nada, velho. Então eu vou tentar botar isso aqui, ó. Ah, eu não tenho dinheiro. Desculpa. Desculpe. Muito bem. A galera começou a falar que tá tudo bem, que a galera aí, ó, tá de boa. Agora eu posso comprar mais terras. Ah, quanto é que custa? 3.300? Cara, eu vou comprar essa parte aqui, ó. É nossa. Beleza. Mas isso aqui é plano... Nossa, que da hora, velho. A gente vai ter que fazer uma baita ponte aqui. E eu vou deixar pra fazer com a estrada mais top que tem, galera, que eu não sei qual é ainda. Mas eu preciso agora pagar meus empréstimos, gente. Essa que é a verdade, tá? Vamos tentar manter aqui a população feliz. E é isso que a gente vai fazer. Mais de 1.400 pessoas morando aqui. Deixa eu tirar essa pedra, gente, que eu tenho que ligar aqui a nossa energia pra esse lado da cidade. E aqui eu tenho que ligar aqui. Maravilha. Todos aqui têm eletricidade. Eu acho que eu já tenho dinheiro pra pagar o meu empréstimo, gente. Pagar agora. Deu certo? Deu certo? Uhul! Não tenho dívidas. E a cidade está crescendo. Agora a gente pode fazer uma escola secundária e também uma biblioteca, velho. Aí sim, ó. Aqui eu coloquei loteamento, gente. Justamente pra gente aproveitar que tá precisando de casas na área, tá? Parques e praças. Opa! Uhul! Eu vou ter que demolir umas casas aqui pra deixar a galera feliz. Foi. Todo mundo ficou feliz, falei? E eis que surge um novo loteamento. Muito bem, galera. Vocês viram que aqui agora eu fiz um novo bairro. E esse bairro, a princípio, vai ser um bairro muito chique que eu quero fazer, tá? Eu não sei se vai ser bem apropriado isso, mas... Ó. A princípio a gente coloca bastante casas, mas depois a gente vai tirando e vai modelando pra deixar ele bem top. Por exemplo, a gente pode fazer um parque aqui, que a galera curte pra caramba. A gente pode colocar uma polícia, um bombeiro, só pra eles até queria. Mas eu ainda não tenho dinheiro. O que a gente pode fazer aqui, ó, é uma rua dentro. E essa rua, ó... Não, vamos fazer uma rua reta, tá? Essa rua, eu quero fazer ela bem top, gente. Tipo, com bastante atividade, bastante coisa pra galera fazer aqui. Vai ser um bairro chique, galera. Beleza! Agora, gente, ó, fiz aqui o nosso novo bairro que não tá sem água, velho. Eita noz, cabeça minha. Precisamos só arrecadar mais um pouquinho de dinheiro. Aê! E, ó, esse bairro vai ficar muito top. Muito top mesmo. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu vou ter que fazer uma outra área industrial por aqui, por perto. Que vai ser aqui no canto. Pra quê? Pra dar energia pra esses bairros aqui, que serão os bairros mais chiques. O que eu quero dizer com chique, galera? Vai ter escola pra eles, vai ter muito parque, vai ter muita hobby, essas coisas aí. Só que a gente precisa de money. Então eu vou esperar... Nossa, velho. Tá feia coisa aqui, hein. Mano, tá todo mundo reclamando aqui, ó, do que, ó. Poucos trabalhadores instruídos. A gente precisa fazer mais áreas residenciais. E, obviamente, eu preciso de energia elétrica, velho. Eu não tenho dinheiro, velho. 19 mil usinas de carvão, velho. A turbina eólica era mais barata. Eu tenho que ver o quanto que a gente tá gastando. É, galera. Eu acho que no próximo vídeo a gente vai precisar de um pouquinho de empréstimo pra resolver essa situação aí. Mas confia que a Yoshiland vai ficar top. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar um like. Se vocês quiserem uma série, gente, arrebenta o like aí. Bora bater recordes de like. Que aí, sim, a gente vai fazer uma série bem legal aqui no Cities Skylines. Enquanto tem alguém andando aqui, que é o Sioban Wilson. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. É nóis.